Galera tivemos que montar o carburador Pra fazer a limpeza E eu fiz uns stories no Instagram Aí eu vou postar aqui pra vocês Mas quem não me segue no Instagram já vai me seguindo Que é pra não perder nenhum vídeo Olha aí Era isso mesmo E acompanha o nosso Instagram aí Porque aí vocês ficam vendo aí tudo De primeira mão Vou botar o story aqui pra vocês verem Olha aí Cortamos cima dele Uhul Costela rapaziada E aí 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 É três horas da tarde rapaziada agora Descidiu o motor carburador Deu uma limpezazinha mais ou menos Ficou bom viu Apagando, apagando E aí E aí E aí Deixa o meu freno passar na frente Já tô me enfimando mesmo Voltar pra filha a gente volta aqui Agora a gente tá na pisar